Cozinha Fritz e Frida, cozinha gaúcha sabores do mundo. Eu sou o Fabrício Goulart e hoje eu vou trazer uma receita muito especial que eu gosto muito de fazer, que é uma feijoada com mix de feijões. Anote aí e fique esperto para a gente fazer essa receita juntos. Um prato tipicamente brasileiro, que toda a família gosta, feito com carne suína e carne bovina. Antigamente, os escravos, quando vieram da África, trouxeram essa receita e esse cozido para a nossa terra. E aqui, hoje, a gente vai replicar essa receita com base nessa ideia. O que a gente trouxe aqui? A feijoada, normalmente, é feita com sobras de carne de suína, como pé, orelha, rabo, barriga e outras partes do porco e outras partes também do boi. Aqui a gente vai fazer, vamos revisitar essa receita, onde a gente vai fazer também com aquelas sobras que a gente tem de vez em quando em casa de um feijão carioca, de um feijão preto, de um feijão vermelho. E nós vamos misturar esses grãos e nós vamos fazer uma feijoada com três tipos de grãos. O feijão carioca, o feijão preto, que é o tradicional, e o feijão vermelho. Vamos começar, então, pegando o feijão preto. Deixamos ele sempre de molho, para que ele leve menos tempo depois no cozimento. Então, deixa ele, no mínimo, a seis horas de molho. E nós vamos usar a mesma água, para manter também aquela cor daquela feijoada escura. Vou entrar com o feijão carioca e o feijão vermelho. Uma feijoada cozinhada em panela sem pressão vai levar normalmente em torno de três a quatro horas, dependendo de como você vai estar cozinhando, a chama, o tipo de panela. Tudo isso influencia. Aqui a gente vai iniciar nossa receita, num fogo baixinho. E assim que começar a ferver, a gente vai tampar a panela e vai deixar cozinhando até eles amolecerem. E aí a gente vai temperando ele gradualmente. Então vamos amassar os dentes de alho, antes de colocar junto no cozimento. Podemos colocar ele inteiro mesmo, não tem problema. E depois a gente vai retirar. Então vamos colocar dois dentes, para já ir aromatizando o nosso feijão. Nossa meia cebola. E vamos colocar umas duas a três folhas de louro. E uma pitada de sal. Então eu pré-temperei o meu feijão. Quero dar sabor já nesse caldo, nesse cozido, para depois a gente finalizar ele e colocar os outros ingredientes. Então eu vou cobrir de água. E vou deixar ele cozinhando. Fogo baixo, sempre cuidando. Ele vai soltar depois uma espuma, vai escumando essa espuma. Porque não é bom a gente estar ingerindo essa espuma, que normalmente o feijão, a casca do feijão libera, né? E agora é só tampar e esperar. Dando continuidade na nossa receita, nós vamos saltear agora os nossos ingredientes. Começando pelos crus. E uma boa dica, orelhas, carnes salgadas, é sempre bom dessalgá-las antes. E dar uma ferventada. Pode cozinhar ela sem nenhum sal, para dar uma pré-cozida nela, antes de colocar na feijoada. Isso aí garante também um cozimento mais rápido e também que não salgue demais o nosso feijão. Vamos começar então pela copa lombo. Um pouquinho de sal, não muito, que depois a gente vai medindo o nosso sal aos pouquinhos, quando a gente for temperando o feijão. Pimenta do reino. O ideal na feijoada é ir salteando os elementos partes por partes. Não misturar todos eles juntos. A não ser que eles sejam defumados ou pré-cozidos, né? Então ir fazendo isso separadamente. Vamos saltear um pouquinho dessa orelha. E a gente utilizou a mesma frigideira. Isso também vai dando sabor. Interessante que o toucinho, a orelha, o rabo, o pés, são partes que a gente coloca já junto com o feijão para ir cozinhando, porque são partes um pouco mais duras. E aí, conforme vai cozinhando o feijão, eles também vão cozinhando junto para ficar bem macio, quase que desmanchando. Fechamos a panela. Vamos continuar, então, agora fritando o nosso bacon. E o bacon, ele pode ir frito junto com a nossa costelinha defumada, porque ambos são defumados, então não tem problema. Esses dois ingredientes vão dar aquele sabor de defumado na feijoada. E agora vamos fritar as linguiças. Vamos começar pela linguiça calabresa. Vai fritar na própria gordura que tinha antes. Vou acrescentar a linguiça fina. As linguiças começam a soltar a gordura dela. E aí, nesse caso, a gente já pode colocar a cebola. Então, vou entrar com a cebola. Vou colocar o alho. Eu não quero que o alho queime, por isso que eu estou colocando ele logo após a cebola. Por isso que eu não coloquei ele direto na panela. Então, fecho agora, vou botar o louro. Vou colocar quatro folhinhas. Gosto muito de louro, eu acho que ele dá um sabor diferenciado na feijoada. Dá aquele aroma e aquele perfume. Um pouquinho de sal. Feijão pré-cozido, vamos começar a colocar os ingredientes, então. Vamos começar pelas carnes. Agora, aos pouquinhos, a gente vai completar com um pouco mais de água. E deixar ele cozinhando devagar, para que as carnes fiquem bem macias. E soltem todo o seu sabor na nossa feijoada. O ingrediente super importante na feijoada, que é um acompanhamento que não pode faltar, é a couve. E eu vou dar uma dica de como deixar aquela couve crocante, com aquela cor viva, sem ficar ela murcha e não ficar com gosto e um sabor legal. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma frigideira. Azeite. Um dente de alho inteiro. Para quê? Eu quero saborizar esse meu azeite. Então, vou colocar esse dente de alho junto no meu azeite. Esperar ele esquentar. Nosso alho começou a soltar o sabor no azeite. Vou entrar com a couve. Sal. Então, eu tiro do fogo, sem manter ela cozinhando, no caso, com aquela temperatura forte. A própria frigideira, por estar quente, vai ser responsável por deixar a nossa couve naquele ponto que a gente deseja, que é um ponto mais crocante. E é isso aí. Muito rápido. Feijão borbulhando. Perfume perfeito. Está praticamente pronto o nosso feijão. E agora a gente vai servir. Laranja, farofa, couve, arroz branco e a nossa estrela, feijoada. Só chamar os amigos e a família. Cozinha Fritz e Frida, cozinha gaúcha, sabores do mundo. Até mais. Até mais.